A Felicidade Quando o fôlego falta É hora de parar E aproveitar a vista É entender que na subida O que vale não é só chegar Lembra que também há beleza E a vida acontece Mesmo se eu cair E se eu duvidar Que quem perde pode ganhar Basta ver o sol perder pra noite E dar brilhar Passar o que tem Medo do vento Não aprendi a voar Não é só sobre chegar Não é só sobre aproveitar O intervalo que habita Entre a chegada e a partida Não desista De tentar Lembra que também há beleza E a vida acontece Mesmo se eu cair E se eu duvidar Que quem perde pode ganhar Basta ver o sol perder pra noite E ainda brilhar Lembra que também há beleza A vida acontece A vida acontece Mesmo se eu cair E 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 se eu cair Brilha